E aí eu amava uma pessoa desesperadamente e me apaixonei por outra pessoa enquanto isso. Aí eu escrevi o amor e a paixão subsistem juntos ou não. Hoje senti duas vezes saudades pela manhã e de tarde. Doeu e senti duas vezes saudades de uma pessoa pela manhã e de outra ao final da tarde. Senti duas vezes saudades, uma era amor e a outra paixão, mas era tarde. Senti muitas vezes saudades, como em recessão, geria emoção, desprendido, senti. Nunca vi alguém se apaixonar enquanto ama. Foi tudo viagem, um trem de passagem, sem estação, matei a saudade de fome. Entrelacei meus membros inferiores, os braços em ti envolvi, roços alado, corpo colado, apenas um lápis, uma visão. Fiz como andar na contramão, roubei como nunca antes, fugi como quem tem medo. Quilômetros do céu, toquei o chão e foi seu amor. Agora vá longe, embora distante, me lembrando como se fosse ontem. Matei a saudade de fome, larguei o sorriso, deixei o abrigo, perdi por aí as lembranças. Existia vingança, perdi a esperança. Voltei à infância para ver se em um encontro, para ver se prossigo, para alcançar tudo aquilo que em mim acredito. Sou meu amigo e estou contigo e estou à distância, espaço necessário para quem não encontrou ainda respostas para as coisas que, embora ainda não tinham importância, e eu, agora, e eu ainda, mato a saudade de fome.